Muito bem, bom dia. Estamos iniciando o semestre, mais um semestre com o GPF. Esse pessoal aqui é a turma do Diurno, né? E, então, estamos no momento de renovação. Inclusive, tenho, logo darei notícias no grupo sobre o edital que está para sair, né? Para quem for começar uma pesquisa ou for pletear uma bolsa. Então, as leituras estão sendo mais no sentido de continuar os trabalhos e ver o que vai instigá-los nesse semestre que vai adentrar, né? Os temas que vocês se proporão a estudar. Mas também tem a ver com o que a gente já estudou no passado, que é uma linguagem dos autores que eu estudo e também, né? Quem é mais antigo no grupo, como o Paulo, o Helder. Então, apesar de ser novo, também é uma continuidade, né? Não é um processo começando do zero. Então, o texto hoje chama-se Práticas Docentes, Território de Cognição e Afeto. As autoras são a Priscila Castro dos Santos. A Priscila é professora da Rede Municipal de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Ela está mestrando na UERJ. E a Rosimeire de Oliveira Dias, que é professora do Departamento de Educação, lá da UERJ mesmo, né? Então, deve ser orientadora e orientanda. E foi publicado esse texto na revista Linha Mestra, que é uma revista, né? Que nós também publicamos, eu, o Paulo, o Helder, publicamos textos a partir de um evento de Leuze Guattari que nós participamos. E os trabalhos, posteriormente, foram encaminhados para ser publicado na Linha Mestra. Então, eu tenho a percepção, quase a certeza, que esse texto é também fruto desse mesmo movimento. Ou seja, ele foi apresentado no Congresso. Por isso que ele é menorzinho, né? Os artigos, normalmente, tem 20 páginas, ele tem só 8, 9. Porque, provavelmente, ele foi também um trabalho para ser apresentado no Congresso. E, posteriormente, convidado para se tornar artigo nessa revista Linha Mestra. Então, por isso que ele é mais curtinho. E eu achei bom também começar o semestre com um artigo mais curto. Para esquentar os motores, né? Começar devagar, na boa. E achei um texto bonito também, assim. Apesar de ele trazer muitos conceitos deleuzianos, assim. Que talvez o pessoal que não leu com a gente, né? O Silvio Galo, lá, os textos da Educação Menor. Ou da Aprendizagem Inventiva, a partir da Virginia Kastrup. Acho que quem participou dessas leituras aqui foi só o Hélder e o Paulo mesmo. Mas a Gabi também participou, mas ela não vai poder entrar hoje online. Mesmo que sejam conceitos, assim, bem específicos. Que, sem a leitura, talvez dificulte um pouco a compreensão. Ao mesmo tempo, ele fala de coisas que nos toca a todos, né? Então, ele é possível de ser debatido, mesmo sem esse background filosófico. Porque ele fala de coisas que a gente sente, assim, né? A gente sente que, muitas vezes, a escola, a aula, o ensino, não é... Não nos toca, não nos afeta como deveria. E a principal provocação do texto é essa. Como posso dar aulas que afetem as pessoas? Que provoquem o pensamento? Que motivem esse envolvimento? Que produzam essa vontade de estar ali. Isso vale para a aula de dança, né? Que tem um monte de gente que dança aqui. Vale para a aula de escola, vale para a aula da faculdade, vale para a aula de lutas, de esportes, vale para qualquer aula, né? Que, muitas vezes, entendendo a aula enquanto um encontro, como que o professor organiza esse encontro para produzir, então, essa potência, essa energia, esse tesão em fazer uma aula. Será que isso vem sempre do aluno? Ou é possível que o professor desperte e produza isso? Então, acho que o texto passa um pouco por aí. Logo, é um texto extremamente pertinente para quem quer dar aulas, né? Para quem quer ser professor, seja lá do que for. Então, eu faço essa primeira apresentação breve do texto e já abro para vocês expuserem o que vocês entenderam. A minha sugestão é deixar o Hélder e o Paulo por último, para que as pessoas que não leram Deleuze não sejam influenciadas pelo que vem na sequência, né? Deixar a discussão filosófica mais profunda para o meio da reunião e tal. Gostaria de ouvir as pessoas, assim, para falar mesmo abertamente qual foi a percepção de quem entrou em contato com o texto filosófico sem ter lido nada Deleuze antes. Então, um pouquinho esse movimento que seria legal. Então, quem gostaria de começar falando? Só não briguem. Vamos, gente. O tempo é curto. Começa aí. Fala aí. Parece que a Ju vai abrir o microfone para falar, é isso? Bom, eu posso falar um pouquinho. Tá bom. Na verdade, assim, eu não queria ser a primeira a falar, porque teve algumas partes do texto que eu não entendi muito bem, né? Sendo bem sincera. Teve uma parte que ele fala de terra e território, eu acho que é na página 6, 7, que eu já não estava entendendo mais nada. Essa parte aí eu comecei a avisar, assim, eu não estava... Tive que ler várias vezes porque eu não estava entendendo muito bem. Mas, no geral, eu achei o texto bem interessante. Alguns conceitos de Deleuze mesmo. Eu lembrei de outro texto que a gente leu bem no comecinho do segundo semestre do ano passado, que falava de alguns conceitos. Também essa parte meio teatral, eu acho que era mais ou menos disso o texto que você tinha passado. E eu achei bem interessante. Eu não tenho muito o que falar, não sei se depois alguém falar alguma coisa eu lembre, porque eu acabei lendo muito tarde e eu não anotei nada. Acabava muito de noite. E eu estava sem caderno. Mas, no geral, eu achei... O que eu anotei foram algumas palavras depois lendo que eu achei bem diferentes, assim, mas só por curiosidade mesmo. No geral, é isso. Eu achei o texto interessante, mas essa parte de terra e território, até se alguém quiser explicar um pouco melhor depois, me confundiu um pouquinho, não sei direito. Gostei da parte de potência que ele fala de você. Vamos debater o que é o território na concepção de Leusiana e o que os autores quiseram dizer, com certeza. Vamos fazer uma rodada de impressões iniciais e aí a gente já vai para as dúvidas, então. Quem quer continuar? Eu. Pode falar. Não sei se está melhor o som agora. Está um pouquinho melhor, sim, Larissa. Ontem eu tive aula com a Iris de Ensino Fundamental 2 e eu associei muito o texto a um vídeo que ela passou na aula para a gente. E é sobre afetar, né? E o vídeo era assim, a criança ia para a escola e ela estava feliz, estava colorida. Só que a escola foi tirando a cor dela, a essência dela. Então, eu acho que a escola de hoje, atual, tira essa essência da criança, porque eles querem só formar adultos certinhos, disciplinados. Então, tira essa essência da criança, a cor da criança. E a educação física e as outras aulas têm que afetar essas crianças para que essa cor delas não seja perdida. A essência não seja perdida. Então, eu associei muito com a educação da Iris. Muito bem, Larissa. Desculpa, você ia continuar? Não. Eu acho o seu comentário extremamente pertinente, eu acho que tem tudo a ver, sim. Talvez a ressalva seja que, na concepção da filosofia da diferença, principalmente a partir de Deleuze e Guattari, não existe uma ideia de essência nem nas crianças. Mas eu compreendo o seu argumento na medida em que as crianças são muito mais abertas para experimentações do que os adultos. E o que a gente passa na nossa vida que a gente vai limitando a nossa maneira de existir? E isso já responde um pouquinho a pergunta da Ju, porque território aí é mais ou menos esse território que eu habito. Não necessariamente físico, mas também físico. Mas um território subjetivo. Então, por exemplo, alguém que é convidado a participar de uma dança, de uma luta, a se manifestar, a se expressar de uma determinada forma, mas não o faz, é porque está habitando um território restrito. Ela não se julga apta a determinadas tarefas. Ela não se julga capaz de realizar certas coisas. E esse território é construído. O território que nós habitamos, tanto subjetivamente quanto materialmente, ele é uma construção. e a educação tem muito a ver com essa construção. Claro que não só a educação formal, também a educação familiar, a educação informal, os outros ambientes de socialização. Mas em que medida que a gente vai se colocando em padrões de comportamento e modos de existência que nos impedem de nos expressarmos, de nos sentirmos livres, para deixar ser atravessado por aquelas energias daquele espaço, em que momentos que a gente vai ficando retraído, em que momentos que a gente vai achando as coisas desagradáveis, ruins, e vai se fechando para o campo social. Eu acho que esse vídeo que você citou tem tudo a ver, sim, porque a proposta do texto é como não formar alguém desse jeito, né? Como não formar alguém fechando as possibilidades de manifestação e existência que ela apresenta. Acho que esse é o desafio, né? Obrigado, Larissa. Quem continua? Professor. Banda a bala. Estou procurando aqui, agora não estou encontrando, mas me ajuda aí, por favor. Claro. Tem uma parte do texto que fala do caos, a partir do momento que... Não sei se é isso que fala direito. Fala de um caos e esse caos, pelo que eu entendi aqui. Ela é interessante acontecer o caos para depois a gente estar no caminho ou buscar a luz, uma coisa assim. Não entendi direito. Eu não estou encontrando agora. Não, a ideia, Eduardo, é que a vida é caótica por si só. O que o conhecimento faz é tentar organizar o caos. Então, seja a arte, seja a ciência, seja a filosofia, ou a religião, o que essas formas de conhecer a vida tentam é dar uma organizada para que a gente consiga sobreviver. Mas o mundo não possui uma lógica por si. O que a gente faz é criar lógicas para a gente viver nesse mundo. Quando a gente cresce, a gente vai sendo apresentado para essas lógicas, para esses modos de pensamento, para essas organizações. Só que, muitas vezes, essas organizações, elas se apresentam também como... como gaiolas. Essas organizações... E não é por mal, entendeu? Por exemplo, muitas vezes, os nossos próprios pais nos aprisionam em certas formas de pensar. É claro que eles não fazem isso por mal. Eles fazem isso por... por eles darem sequência numa educação que eles mesmos tiveram. Então, a provocação é que é como educar de uma maneira que nos liberte das gaiolas. Para isso, nós precisamos dar um mergulhinho no caos. Não é morrer afogado no caos, você entende? Não é se perder. Não é virar um farrapa humano, como cita Deleuze. Não é ser um viciado em drogas, ir morar na rua, morrer se jogando de um prédio. Não é porque, se você não conseguir organizar minimamente a sua vida, ela não vai ter sentido nenhum, ela não vai ter propósito nenhum. E aí, você perde qualquer possibilidade de viver, né? Sua vida vira um caos. Mas, entretanto, quando está tudo muito organizadinho, quando está tudo muito decidido, não sobra muito espaço para a gente ser outras coisas que, às vezes, a gente quer ser. As coisas já são muito determinadas de antemão. Então, como que a gente escapa um pouquinho dessas regras? Olhando para o caos. O que vale para a vida pessoal vale para a docência. Eu sou muito influenciado, por exemplos, da dança, porque tem um monte de jeito que dança aqui, né? E aí, eu sou... E aí, acaba me agenciando. Mas, por exemplo, o que... E também tem paralelo com as lutas e com a ginástica muito forte, né? O que a gente faz quase que o tempo todo nessas maneiras de se movimentar é tentar colocar as pessoas dentro de uma forma e de uma regra e de uma lógica. Que, claro, são ótimas, porque são técnicas que foram evoluindo ao longo do tempo, aperfeiçoadas. Eu estou fazendo yoga, por exemplo, agora, estou adorando, né? E é uma coisa milenar. E eu não vou inventar a minha yoga, sabe? O bagulho já existe há mil anos, gente. Já tem as técnicas, já sabe o que funciona e o que não funciona. Não se trata disso. Só que, para mim, está sendo muito bom aprender essas técnicas. Mas, em determinado momento, na nossa docência, pode ser que essas técnicas não estejam conversando com a singularidade dos alunos. Pode ser que, em algum momento, essa imposição técnica não esteja mais sendo potente. Não esteja mais produzindo coisas legais. Porque uma coisa é você aprender técnicas para desenvolver uma boa luta. Uma coisa é você aprender técnicas para você conseguir dançar. Se alguém ia colocar uma música agora e me mandar dançar, eu não consigo, porque eu não conheço técnica nenhuma. Entretanto, qual é o grau de liberdade que tem que ter na minha docência para que as pessoas possam se expressar para além das técnicas? Para que as pessoas possam ter pequenos espaços de criação onde elas sejam outras coisas que não o lutador perfeito, que não o dançarino ou a dançarina perfeita. Então, esse é o grande desafio. E aí, o texto nos diz que pequenos mergulhos no caos podem ser potentes para produzir isso. Então, é aquele momento que eu saio de mim mesmo. Eu saio daquilo que eu já penso dado, determinado, e começo a me inspirar em outras coisas possíveis. De repente, eu estou dando a mesma aula faz um tempão e funciona, está tudo bem com aquela aula, está legal. mas por que não experimentar? Hoje eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Hoje eu vou escapar daquele aquecimento que é o mesmo de sempre, daquela introdução, daquela piada que eu sempre uso, daqueles slides velhos, e eu vou experimentar uma coisa nova. Então, o mergulhar no caos é um pouco isso, é sair do que está programado com cuidado, com prudência, para não se perder. Mas é... Sabe quando você vai... Você está todo dia, você faz o mesmo caminho, você fala assim, vou fazer um caminho diferente hoje. Né? Hoje eu vou... Se você anda de busão, não tem como, porque o busão pega o mesmo caminho sempre. Mas se você dirige, ou se você anda a pé, ou se você anda de bike, ah, eu vou cortar por aqui que eu não conheço. E pode ser bom. Sabe? Eu acho que o mergulhar no caos é um pouco isso. Eu não conheço, eu estou adentrando aqui um caminho que é caótico, eu não conheço essa rua, não sei onde vai dar esse quarteirão, mas eu vou me permitir experimentar um pouquinho. Acho que é um pouco disso, tá? Obrigado, mestre. Imagina, falta a Louise comentar. E a Júlia já foi? Não lembro? Foi? Já? Foi? Não. Então a Louise ou a Júlia, quem quer comentar? Louise, estou sendo solicitada. Eu, na verdade, eu não consegui ler o texto inteiro, então eu vou mais ouvir o que vocês estão falando e absorver. Depois eu leio ele inteiro porque são poucas páginas, mas não tenho muito... Na verdade, pelo que eu li até agora, essa questão de que modo afetamos e somos afetados na área da educação, me fez lembrar de algumas tentativas, já em uma questão mais política, não filosófica, de padronização de currículo, de educação, e isso me fez lembrar o quanto é necessário a experimentar... Ah, o mercado desativado, peraí. Me fez lembrar o quanto é necessário a experimentação e essa subjetividade de estar presente e não a padronização. É uma discussão central no texto, não tenho a menor dúvida. Acho que esse é o... Mais do que isso, talvez, seria como, então, eu dou aulas que não sejam tão padronizantes. Porque é um texto de formação, então é formação inventiva, invenção ao conceito retirado da Virginia Kastrup, que vai tratar da invenção dos próprios problemas, não tem a ver com criatividade. A criatividade é um exercício frio da inteligência para responder problemas dos outros. É como se eu, como patrão, chegue e mando você, ó, resolve esse problema aí. Mas eu não sei como, ah, seja criativo, se vira. Então, o problema não é seu, não faz parte da sua cognição, não é algo que te deixa potente, é algo que você está sendo obrigado a resolver por causa do emprego, para não ser mandado embora. Ou é uma aula que você tem que estudar porque faz parte do currículo. Eu chego na minha aula e falo, ó, semana que vem vai cair isso e isso na prova. Mas você não gosta daquilo, você está cagando para aquele assunto, as aulas não foram interessantes, você tem que tirar nota. Por quê? Porque isso é a inteligência a frio. Aqui não, aqui a gente está falando de inteligência inventiva. Então, é aquilo que, sabe quando você precisa dormir porque amanhã você trabalha, mas você quer continuar lendo livro? Sabe quando o corpo já está cansado, mas você quer continuar praticando aquela atividade física? Eu lembro que quando eu tinha que dar aula de jiu-jitsu, às vezes eu estava cansado, eu ia meio assim, ah, que vai, agora faz esse exercício aí. E tinha dia que eu ia treinar, daí eu não era obrigado, eu ia porque eu queria, acabava o treino, eu ficava rolando mais com, rolar é lutar, continuar lutando, tá? É uma palavra do jiu-jitsu. Eu continuava lutando com o meu amigo por mais duas, três horas, todo mundo ia embora, a gente fechava a academia e ficava lá, porque eu queria, porque não era obrigado, não era o meu horário, eu nem resolvia bater cartão. Então, essa é a diferença entre a invenção, que é movido pela potência, pelo interesse, pela singularidade, em oposição àquilo que é uma obrigação, aquilo que é cumprir com deveres. Aí o texto nos provoca assim, será que as minhas aulas precisam ser sempre impositivas? Será que a formação tem que ser sempre fria? Será que a formação tem que ser sempre a concepção moderna? Ou será que nós podemos ter uma formação inventiva? Dar aulas inventivamente. Se é possível, como faz isso então? Acho que essa é a provocação do texto. Júlia, falta você. Bom, eu ainda estou me acostumando com esse estilo de texto, tal, né, é um pouco difícil para mim também, né, umas partes assim, eu dou uma boiada, mas, eu tento pensar sempre levando para a dança, que é o que eu mais vivenciei, e agora também eu estou dando aula de pilates, e eu vejo muito isso, né, é engraçado que às vezes você dá a mesma aula para um aluno, e você vê que aquela aula flui, que é tranquila, né, o pilates tem muito disso, da respiração, do movimento, de você estar ali, e aí às vezes o mesmo aluno, você vai dar uma aula super, tipo, do mesmo jeito, só que ele veio de uma outra situação diferente naquele dia, ele passou por outras coisas, e você percebe que ele já não está mais naquele lugar, não está fazendo da mesma forma, e aí, quando eu li o texto, assim, eu fiquei, como que a gente faz para sair dessa padronização, né, de, tipo, não ser sempre a mesma aula, eu acho que essa é a grande questão, e eu fiquei me questionando, porque não tem como ter uma resposta certa, mas como provocar em cada aluno que, ou, de repente, o professor que precisa, não sei, eu fiquei, eu fico me questionando, assim, porque não tem como ter uma resposta, né, eu acho que cada aula, cada momento, tipo, é um sentir, ali, da hora, do que está rolando, do que o aluno realmente quer fazer, como ele quer fazer, e eu também, tipo, dando aula ali, como professor, como eu quero dar aquela aula, o que eu quero provocar, o que eu estou sentindo, é bem, assim, a minha cabeça dá uma flutuada, assim, depois volta, mas, é mais ou menos isso que eu fiquei pensando. Sabe o que é legal, né, eu não resisto, eu tenho que comentar tudo o que vocês falam, né, mas, é, o legal do que você falou, é que eu comecei a, como eu disse, né, eu comecei a fazer yoga uns tempos aí, né, estou fazendo, estou gostando, e, é, Pilates eu nunca fiz, mas as palavras que você usou, o tempo todo, o professor de yoga está falando justamente disso, que é estar no presente, né, porque a nossa mente, ou ela está preocupada com o que já foi, né, ai, o que aquela pessoa pensou de mim, ai, né, eu não paguei aquela conta, ou ela está preocupada com o que vai ser, a prova que vai vir, nossa, semana que vem, vou ter que fazer tal coisa, então, raramente ela está no presente, então, ainda que as técnicas, né, essas técnicas orientais, é, aí eu não sei qual a influência da yoga, das práticas orientais no Pilates, não manjo nada de Pilates, mas eu vejo que essas práticas meditativas, né, o que elas trazem, apesar de serem técnicas milenares, enrijecidas, e de uma maneira bem doutrinária, dogmática, mas o que elas nos ensinam, é entrar em contato com, justamente, esse movimento da sua própria existência, então, não é uma formatação, no sentido de que você deve ser assim, porque muitas pessoas pensam que meditar, é não pensar em nada, é você atingir uma espécie de nirvana, é, a partir de um caminho que é único para todo mundo, sendo que, a minha pouca experiência, nesses mundos, tem mostrado, que é a ideia de você, é, dar uma pausa, dar uma desacelerada, para ver o que é que está te atravessando, e o quanto esses atravessamentos são únicos, né, então, quando você para para observar um pouquinho a sua própria mente, numa técnica de atenção plena, você percebe que nem você se conhece, né, o quanto os seus pensamentos vêm e vão, e que, só com muito esforço e treinamento, você consegue dar conta de ver tudo aquilo que te atravessa, bom, se eu não me conheço, imagina se eu conheço os meus alunos, imagina se eu dou conta de apresentar respostas, para tanta gente que é sempre única, que é atravessada por coisas, por momentos, por história de vida, que são sempre múltiplos, daí o conceito de multiplicidade deleuziano, né, daí o conceito de território também, eu habito muitos territórios, eu sou muitas coisas, né, eu estou presente a partir de muitos atravessamentos, eu sou agenciado de múltiplas formas, e aí vem a provocação, o que eu faço com isso numa sala de aula? Porque a resposta que a gente tem dado é muito ruim, é tipo assim, ó, repita o que eu falei, eu te dou 10, faça o movimento do jeito que eu fiz, eu te dou uma faixa preta, a gente tem entendido a educação como um processo de copiar, como um processo de repita o que eu faço, que você está bem, é como se a gente conseguisse encontrar, no campo objetivo, uma régua na qual todos devessem se adequar, isso produz alguns efeitos, como Foucault nos ensina, o poder é produtivo, isso leva para algumas conquistas, isso produz certos efeitos, entretanto, o que a gente perde nesse tipo de educação? O que é que não está sendo considerado? Segundo textos, o que não está sendo considerado são os afetos, é esse circuito de afetos, o que é estar com outras pessoas, provoca em mim que poderia ser potencializado para eu pensar muitas outras coisas, para eu produzir muitos outros eu, você vira o significado de eu, outro, tem o conceito de eu, outro, né? Como que eu me torno outras pessoas se não aberto para esse sistema múltiplo do que me atravessa, do que eu encontro? Mas a educação não pensa assim, a educação tenta limitar esses encontros, ela tenta diminuir aquilo que me afeta, ela quer decoreba, ela quer repetição, ela quer recognição, então, como ser um professor que escape disso, né? Muito bem. Pode falar. Eu não sei se tem a ver com o que você está falando, eu até ia pedir para você comentar um pouco, eu estava relendo o texto um pouquinho, e eu achei um conceito que eu ia pedir para você comentar, que é iracização das inteligências, que o texto fala que na educação inventiva você tem que desaprender, desaprender para ensinar, não sei, não entendi muito bem, comentar um pouco disso, eu não sei se tem a ver com o que você estava falando, dessa iracização, tem, tem total a ver, na escola é muito fácil ver, é dar de zero a dez para alguém, então, as pessoas são classificadas e sofrem muitas vezes preconceitos, sofrem efeitos, porque os interesses delas são outros, porque os modos de pensar delas são outros, porque a maneira de sentir o mundo dela é outro, mas para a escola interessa só uma coisa, interessa só que você seja capaz de exercer o mesmo tipo de inteligência, que é a inteligência racional, voltada para um eventual mercado de trabalho. Toda a existência da escola se justifica a partir de uma única pauta, que é nos formar um cidadão útil para o mundo que existe. Então, a escola está cagando, se você pensa em outras coisas. Aquele clipe do Pink Floyd, ele é muito ilustrativo disso. O menino está fazendo poesia na aula, o professor vem e humilha ele, tira sarro, porque poesia, a escola está cagando para a poesia. O que você tem que saber é português e matemática, para você ser inserido depois no mercado de trabalho. A própria educação física, que já teve uma importância histórica, ela está perdendo esse espaço na escola. Ela está perdendo a importância, porque no mundo moderno, você que pague para fazer academia, a gente está cagando para isso. O que nós queremos é que você produza tecnologia, tecnologia, que você seja um bom profissional, ou um profissional braçal, que também está se extinguindo, as novas máquinas estão extinguindo os postos de trabalho braçal. Daqui a pouco vai ter carro aí que anda sozinho, vai acabar a motorista. E ao mesmo tempo que ela está exigindo pessoas cada vez mais preparadas na produção de tecnologia. Então, se você sabe dançar, meu amigo, isso não interessa. Se você sabe fazer poesia, se você é um artista, vai encontrar o seu espaço, normalmente atrelado ao mercado de trabalho também, dentro de uma indústria. Aí você só encontra o seu espaço se você conseguir vender a sua arte, se você conseguir vender a sua força de trabalho como professora, professor. Se não, o mundo está cagando para isso. A escola não é feita para que a gente se explore enquanto ser humano. A escola não foi pensada para que a gente se entenda mais como pessoa, para que a gente sinta mais aquilo que nos faz bem. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em formar uma pessoa produtiva, uma pessoa útil. a pessoa que trabalha. Então, logo, as inteligências são hierarquizadas. Todo o seu potencial enquanto ser humano, ele fica deixado de lado, em nome do quê? Em nome de você ser capaz de atingir essa padronização exigida. E quanto mais você atingir esse padrão, mais alto você está na hierarquia. Ou seja, mais inteligente você é, mais capaz você é, melhor remunerada, remunerado você vai ser, mais status você atinge, é essa a lógica, né? Faltam os nossos dois queridos colegas filósofos. E aí, pessoal? Tudo bem, Alde? Vou falar aqui rapidão. Então, antes de entrar no texto em si, só ressaltar que a Rosemary Dias, ela escreveu aquele, o livro que a gente leu, por menos eu li na minha iniciação, sobre a cartografia, as pistas lá. Ela é uma das pessoas que compõem o livro. E, como o pessoal falou aí, como que isso é muito interessante, né? Esse texto, para mim, foi muito potente, sabe? Porque, mesmo sem ter uma afinidade, assim, com os conceitos, o pessoal pegou a ideia central, né? Do texto, e que a maioria, que eu acho que passou por isso na escola, né? Então, como a escola não dá bola para outras coisas, a não ser a utilidade para a produção do capitalismo, enfim. E é somente um determinado tipo de conhecimento. E como isso está totalmente ligado com a nossa prática, né? A gente está se formando aí para ser professores. E isso é foda, né? Então, o meu primeiro comentário que eu fiz aqui, ó, é sobre essa relação, essa relação do afeto. Lá na página 2, as autoras escrevem que isso daqui que eu achei muito bacana, que é o seguinte, que elas propõem, então, o afeto como movimento intensivo e o conhecimento como o mais potente dos afetos. Eu acho que isso daqui muda completamente essa relação da escola tradicional, está pautada somente no conhecimento racional, específico e útil. Então, quando a gente pensa por aqui, está totalmente atrelado com a vida. Então, está naquilo que a gente já vinha discutindo nos semestres anteriores, de você sentir a turma, o que está indo bem, o que não está, o que dá aquela potência, aquele tesão na vida. Outra coisa que eu anotei na fala da Larissa, é muito legal essa relação que ela trouxe aí com a infância, né? Só um breve comentário aqui, é que o Deleuze, lá no abecedário, numa entrevista que ele faz, na letra E, que E em francês é infância, ele fala sobre a infância. Então, é interessante também essa visão que ele tem sobre a infância, essa multiplicidade que é, enfim, acho que é interessante isso aqui, se alguém, porventura, vier a pesquisar aí, e também se relaciona bastante com as aulas da Iris, que está voltada para a experiência com o corpo. Então, a educação física, eu tive aula aí também com o Fundo de Dois, com ela no semestre passado, é muito isso, muito legal, essas conexões que surgiram aí. E lá na página 4, então, só retomando, eu acho que o grande propósito, assim, que as autoras trazem, é deixar um, não deixar de lado, mais priorizar o conhecimento mais relacionado com o afeto, com os afetos. E como isso tem a ver com a docência, como a Luiz e o Rubens bem colocou, que para a docência não basta a gente, se a gente, a pessoa, a gente não se abre para viver outras coisas, como que vai ser a nossa aula, né? Será que a gente vai dar vazão para essas outras coisas? Será que a gente vai estar sensível para isso? Então, essa auto-poese que está lá também, que ela cita a Maturana e Varela, essa auto-construção de si, né? Então, eis aqui uma possibilidade para nós, enquanto docentes, também nos abrirmos para vivenciar, experienciar outras coisas. Então, o que ficou aqui para mim do texto que eu achei muito bacana, é que a Castrupe, lá no livro, ela fala de uma de uma política cognitiva, né? Lá para o final, enfim, outros rumos, mas aqui, nesse texto, elas vêm com a ideia de uma política dos afetos. E eu acho que, para mim, o que ficou, o que elas lançam, assim como um caminho possível, é priorizar os afetos. Uma vez que a escola é pautada nesse contexto iluminista, que tem somente um caminho do conhecimento, conhecimento racional, que, de certa forma, a escola se debruça muito a partir desse, mas que está pouco interessado com as emoções, com os sentimentos e com os afetos que é sempre único, que é sempre diferente de cada pessoa. E é isso. Muito bom, Eder. Pode falar, Du. Então, agora eu me peguei rindo sozinho aqui na fala do professor e quando o Eder comenta isso aí, eu olho para mim lá, agora eu consigo entender e compreender algumas coisas. Na escola, eu sempre tive muita afinidade com os números, não à toa que eu lecionei 10 anos em matemática e com educação física, porque aqui no meu bairro era um bairro afastado, então a gente brincou muito aqui no futebol, ia no Rio, fazia um montão de coisa. E a gente jogava bola, a gente sempre se desenvolveu. E na escola, eu consegui agora enxergar, através daqui desse material que a gente está discutindo, o quão era divergente, porque eu tinha problemas com direção, eu tinha problemas com gestão, porque eu sempre tive um relacionamento humano, essa parte afetiva bastante intenso, e eu vi que causava um desconforto, porque tinha que ser só naquela linha de raciocínio. Então, quando vocês falaram, nossa, veio tudo aqui na cabeça, veio tudo na mente. Eu ando para um lado e desenvolvi outras coisas, participei de greve, fazia projeto social dentro da escola, então tinha esse lado humano aí. E talvez o desconforto saia por causa da energia muito positiva, influenciava muita gente, e talvez eu não trilhava o caminho que a gestão, que a direção queria, e aí causava esses desconfortos. Olha, eu consegui enxergar tudo aqui nesse comentário de vocês aí. E é exatamente isso, por mais que seja para fazer coisas legais, se você começa a sair um pouquinho do trilho que é bem fechadinho, e não é que os professores são maldosos, a diretora é uma megera, o diretor é um mundo, não é isso. É que eles foram educados e se profissionalizaram também para isso. Foram formados para isso. Então, às vezes, até no nível inconsciente, ele sente que, pô, quando o aluno está aprontando aquilo que é moralmente condenável, aí a paulada vem forte. Matando aula, atasando droga, bateu no amiguinho, aí eles sabem muito bem o que eles têm que fazer. Mas quando você produz coisas legais, mas que não estão no script, também há um desconforto. Também há um, mas peraí, mas é legal, é bacana, mas não fui eu que mandei fazer. Então, está ferindo a lógica da hierarquia. Então, isso é visível. Por exemplo, no jiu-jitsu, eu via muito isso, os mestres querendo controlar como os alunos deles iriam lutar. tinha mestre que falava assim, eu não quero você visitando outra academia. Porque é muito legal você conhecer uma outra academia. Você conhece outro mestre, outras técnicas, você luta com pessoas diferentes. Aí o cara falava assim, aluno meu não vai em outra academia. Se eu souber que vai em outra academia, está expulso. Porque é o medo, é o medo, entendeu? O professor se coloca com o local de dono da razão, de a luz, que tem que iluminar o caminho dos alunos. e aí se esse local é colocado em xeque, ele se sente extremamente desconfortável. Os professores não estão preparados para isso. Eles não estão preparados. Eles vão construindo um ego docente, um ego docente, que ele vai se afirmando enquanto pessoa a partir da autoridade que ele tem em cima dos alunos. E se isso é colocado em xeque, ele se sente menos. Aí ele se sente impotente. E aí ele tem medo. E muitos reagem violentamente a isso, né? Ataca os alunos mesmo, maltrata, impõe. Porque daí ele usa as ferramentas que ele tem. A sociedade deu ele a autoridade para mandar. Então se você não está fazendo o que eu quero, eu vou mandar. Aí quando não consegue mandar, entra em crise. Tem professor que baixa a psiquiatria, porque ele quer controlar os alunos da marra. E aí, hoje em dia, a escola mudou muito, não dá mais para expulsar, não dá para joelhar no milho, não dá para bater na palmatória. Aí o professor quer mandar, ninguém obedece, ele vai tomar remédio, vai aposentar, vai fazer, né? Ficar maluco, né? Falta o nosso querido Paulo. Agora o professor formado. Bom, o pessoal, acho que comentou muita coisa sobre o texto, muitas coisas que eu tinha anotado também. porque a gente anota aqui, principalmente, acho que aqui, o meu olhar para esse texto foi anotar aquilo que talvez fosse interessante para comentar aqui e que possibilitasse conexões. Então, quando eu olhei para esse texto, no início, eu vi um texto que para explicar um conceito, ele remitia a outro conceito. Então ficava difícil. Falava sobre afeto, aí entrava com territorialização e desterritorialização. Então, assim como o Helder, eu me apeguei bastante, eu me apeguei para pensar essa coisa do afeto. E eu lembro uma fala do próprio Deleuze, que ele fala que a teoria do afeto ou a teoria do corpo, pensar a perspectiva do afeto, é ter o corpo como modelo e não o modelo de um corpo. eu acho que aí já é uma uma fala interessante para entendermos um pouco sobre o que esse texto falou, né? Ter um modelo de um corpo é esperar que as pessoas, então, se orientem de acordo com aquilo que você compreende sobre corpo, como ele deve ser, como ele deve funcionar, operar. e o contrário disso, ter o corpo como modelo é estar atento a que os corpos que compõem a minha aula, que estão na minha aula, o meu corpo, o que ele pode me propor? O que ele pode me apresentar? Porque, assim, né? Antes mesmo de ter pensamento, o corpo já existia. há três bilhões de anos atrás, nós não nascemos cogitando as coisas, mandando nas coisas, falando como deveria ser as ordens das coisas, né? Três trilhões de anos, sei lá. Bom, o corpo surgiu na base do afeto, sentindo aquilo que era ruim ou bom para ele. Não existia nenhuma regra para ele seguir. com o afeto, fomos construindo um conhecimento, fomos construindo o território, como o texto propõe. E o que é esse território? Território é justamente essa mapa daquilo que nos faz bem e nos faz mal em um espaço. Eu acho que é aí que ela toca a questão de propor um pensar o território. O que o ambiente, sala de aula está propondo como território? Quem participa? Como participa? Funciona aquilo que eu estou lançando para os meus alunos? Eles se enganam? Eles estão engajados naquilo que eu proponho? Ou eles estão recusando aquilo que eu proponho? Estão resistindo àquilo que eu proponho? Bom, muitas coisas já foram comentadas, mas me tocou lá no final do texto, já nos últimos, as últimas considerações, ela fala assim, assim sendo, o ambiente mais importante no desenvolvimento pessoal, talvez seja um ambiente humano e não um ambiente físico ou material. E por muitas vezes, quando a gente pensa, vamos fazer uma transformação, nós estamos pensando algumas vezes em uma transformação que é física, uma mudança que é física, vamos retirar isso daqui, daqui, dali, ou falamos, vamos mudar de território, vamos mudar de espaço, nós pensamos, olha, vamos para outro lugar, vamos fazer isso de outro modo, também pode ser, mas algumas vezes, o deslocamento, ele é um deslocamento de si próprio, fazer experimentar uma nova modo de olhar para a sua sala de aula, para a sua didática, né, o mundo, o mundo hoje, ele está justamente pautado por você olhar só por seu ponto de vista, não considerar os demais, né, não considerar aquilo que afeta os demais, ou algumas vezes, o Rubens falou, esse atenção a si próprio, hoje em dia, quase não existe, alguma coisa que te incomoda, rapidamente tem que ser censurada, rapidamente tem que ser bloqueada, ou como eu estava falando hoje em dia, cancelada, né, precisa não existir, parar de existir, aquilo que eu não gosto, você não deve praticar, você não deve fazer, isso não é uma prática de hoje, isso é uma prática que vem séculos e séculos, remonta séculos e séculos, mas isso é não deixar nós cairmos num hábito, né, nós fazemos da nossa atividade do pensamento, da nossa atividade didática, ser um hábito, isso talvez possa nos incomodar, fazer que isso nos incomode, e lançar para discussão, puxa, isso que está me fazendo mal, por que está me fazendo mal? Vamos pensar outra coisa, vamos pensar alguma forma, alguma aula que possa engajar o meu amigo, o meu outro, o outro, e isso é o que o texto veio a me provocar a pensar, mas como eu disse, já haviam comentado, já haviam discutido bastante aí nas palavras, considerações do texto, todos vocês. Bom, é isso. Muito bom, Paulo, gostei de tudo que você falou, assina embaixo. Nada como um professor formado, né, gente? Você vê como a pessoa se sente potente, você viu como mudou, mudou assim até, né, a postura, diploma te fez bem, Paulo. Pois é. Muito bem, gente, nós temos um tempinho ainda, agora seria legal, sei lá, colocar uma dúvida, alguma coisa que incomodou, não entendeu nada, o tempo está curto, mas seria o momento ideal para isso. Alguém teria alguma coisa nesse sentido? Eu não sei quem que chegou a falar sobre, acho que você que falou sobre o cansaço, às vezes você vai dar aula e tem dias que você está bem, tem dias que você está cansado, e o seu cansaço, ele afeta os seus alunos também. Eu percebo isso quando eu dou aula de patins, se eu estou, às vezes tem aquela obrigação de fazer, tem dias que a gente está bem e isso mostra que a gente afeta os alunos de acordo com a forma como estamos naquele momento, como que estamos em questões emocionais também. Não tenho a menor dúvida, Luiz, inclusive, legal você falar isso, que tem a ver com a última frase que eu queria trazer para o encontro, e também existe o inverso, tem dias que você está muito para baixo, sem potência, e os alunos te jogam para cima. Nossa, isso acontece muito comigo, porque eu dou bastante aula de patins para a criança, então é uma coisa assim, parece que a energia é maravilhosa. As crianças têm energia para elas e para o professor também, Então, criança é um negócio incrível mesmo, eu também sentia muito isso com criança, ou quando você faz uma coisa que você gosta muito, daí você está cansado, mas é só você começar a fazer que vai aquele parece que vai funcionando, vai se encaixando, dentro da esquizoanalítica deleuziana, aquilo mecanicamente funciona, faz sentido. Mas, vamos lá, a grande questão é como dar aulas, então, inventivas? o texto apresenta algumas possibilidades, eu acho que tem a ver muito com o que você falou, Luiz. Infelizmente, nós vivemos num mundo extremamente mercadológico, exigente, do ponto de vista da produção, que nos força a dar aula sem a devida preparação e muitas vezes cansados. Imagina o seu caso, que você deve fazer plantão e daí você tem que ir lá dar aula de patins, ou então, a quantidade de aulas que eu dou, por exemplo, dou aula das 7 da manhã às 11 da noite, e a tarde que eu não dou aula eu estou preparando aula, estou corrigindo aula, estou respondendo e-mail, então, isso nos esgota um pouco, né? Então, talvez seja também uma, uma, refletir sobre como nós estamos fazendo algumas escolhas em termos profissionais, eu estou fazendo isso o tempo todo, e considerando, e batalhando por cada vez mais eu ter mais tempo para me preparar para as aulas, porque o grande lance aqui é, se você quer afetar as outras pessoas, se você quer promover justamente uma circulação afetiva intensa, você tem que estar intenso para essa aula, né? Por isso que Deleuze pensava a aula como um teatro, você não vai se apresentar no teatro sem ensaiar, você não vai apresentar um espetáculo de dança sem pegar a coreografia e estar limpinha, correto? Então, para aquilo ser muito bonito, ser potente, impactar as pessoas, aquilo tem que ser preparado, com amor, com vontade, uma aula, a mesma coisa, né? Claro que a realidade muitas vezes não permite isso, claro que não, mas quando a realidade permite, ou a gente faz, encontra maneiras de funcionar dessa maneira como deve ser, né? Você traça estratégias na sua vida para encontrar um tempinho para você preparar, experimente isso, prepare uma aula com vontade, faça pesquisa, treine, traga, se for uma aula teórica, pesquise vídeos, músicas, textos, se for uma aula prática, treine, pense uma outra organização para aquilo, gaste muitas vezes mais tempo, a aula tem 50 minutos, gaste 3 horas preparando essa aula. Você vai ver como aquela aula vai ser, a chance daquilo ser muito, claro que você não controla tudo, chegou na hora lá, os alunos faltaram, choveu, fodeu, o dinheiro foi, a potência foi para o espaço. Mas, os efeitos dessa preparação, eu acho que eles são fundamentais, aí tem uma frase no texto que diz assim, uma aula se dá por momentos de inspiração, onde emoção e inteligência se entrelaçam, sem o qual não se desperta interesse algum. Eu quero despertar interesse a alguém, isso tem que ser emocionante, isso tem que ser potente. E essa inspiração, gente, inspiração, às vezes as pessoas veem a inspiração como se fosse baixar um santo, né, veem assim o download da nuvem, inspiração não é isso, inspiração é suor, é suor, então, e aí um belo momento, todo o suor, todas as horas que você gastou em cima daquilo, vira uma inspiração no instante, então a inspiração não é uma coisa que, não é Matrix, né, que você baixa apertando alguns botões lá, não é, o filme, né, faço referência do filme de 99, claro que vocês não vão pegar a referência, mas no filme os caras fazem download, ele quer aprender com o Gifu, ele faz download, sabe com o Gifu, não é assim, né, tem que suar, tem que ler, tem que treinar, tem que praticar, tem que alongar, tem que levantar peso, tem que correr, tem que repetir, tem que, aí vem a inspiração, então talvez, uma das receitas, uma das, né, as possibilidades são muito maiores, mas uma das dicas que o texto traz é uma preparação para uma aula mesmo potente, né, um suor ali em cima, pelo menos foi o que ficou para mim do texto. Manda, Luizy. Esse conceito de potência usado dessa forma, só para eu entender, ele é do, ele é um conceito de algum, é do Deleuze, do Guattari, esse conceito de potência dessa forma que você usou? Ou é do Guattari? Sim, tirado, retirado de Spinoza, que é um filósofo anterior a eles do século XVI, se eu não me engano. Inclusive, Rubens, o que me estranhou nesse texto foi ela usar o Deleuze, Guattari e o Nietzsche, né, e não, assim, mais, se aproximar do Spinoza um pouco mais. E, falando dessa questão da potência, aí, o que o Rubens acabou de falar, é da inspiração para uma aula, o que exatamente que é a potência, né, a potência é aquilo que aumenta a minha vontade de agir sobre o mundo, né, poxa, como eu aumento a minha vontade de agir sobre a minha aula, de criar, né, de formar, de criar uma aula, de, então, acredito que seja isso que ele apresenta como aumento da potência, algumas vezes, o que diminui a nossa potência é aquilo que não dá vontade de fazer, né, distante, puta, eu não tô com a menor vontade de fazer isso hoje, eu tô com a menor vontade de dar aula, mas a filosofia da diferença é justamente isso, pensar aquilo que aumenta a minha vontade de fazer as coisas, né, ó, dar aula desse jeito aumenta a minha vontade de trazer esse conteúdo, aumenta a minha vontade de proporcionar, de apresentar esse conteúdo, trazer vídeos aumenta a minha vontade de, mais do que falar, né, trazer vídeos aumenta mais a minha vontade de educar, de atuar na educação do que propriamente ficar falando, né, então, acho que essa é uma análise, é uma análise de si, né, para si mesmo, perante a prática educacional, a prática formativa, como ela, como ela consegue no texto. Tá bem. Da minha parte era isso, gente, eu tô satisfeito, foi excelente, foi ótimo, vocês foram incríveis. Alguém tem uma última fala aí, para encerrar? Eu sempre tenho perguntas, esse, o Labcder, que alguém falou aí, da letra E, é um fã, o que é esse, 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 do Deleuze, do Deleuze? foi feita uma entrevista com uma jornalista, Júli Sparnet, Sparnet, eu tenho certeza que, o primeiro nome agora, não tô lembrando, ela fez uma entrevista, tem um vídeo, você acha o vídeo na internet, o ABCW de Deleuze, e ela falava palavras de A a Z, né, então, e aí, ele ia respondendo o que vinha na cabeça, ele não estudou para aquilo, né, e aí, posteriormente, isso foi publicado em forma de livro, então, existe um livro chamado, um texto, na verdade, chamado ABCDario de Deleuze, é meio que uma brincadeira jornalística, assim, um agenciamento, mas tem coisas interessantes lá para discutir. Mais alguém? Então, gente, me despeço, obrigado a todos, até 15 dias, daqui 15 dias, eu coloco o texto no grupo lá da próxima encontro, combinado? Tchau, tchau. Obrigado, mestre, obrigado, pessoal. Tchau, gente, bom feriado. Valeu.